Estou apaixonado É você, o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem, tem sorte que se veja bem Você é a banda bomba que eu aprendi a amar Sabe o que você tem, tem sorte que se veja bem Só me deixa ir porque essa vida eu vou voltar Eu jurei, não batei na tua porta Olha, eu batei, eu lhe quebrou minha promessa Eu jurei, não toca mais o seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa É você, o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem, tem sorte que se veja bem Você é a banda bomba que eu aprendi a amar Sabe o que você tem, tem sorte que se veja bem Sabe o que você tem, tem sorte que se veja bem Você é a banda bomba que eu aprendi a amar Sabe o que você tem, tem sorte que se veja bem Só me deixa ir porque eu vou voltar Só me deixa ir porque eu vou voltar Oh, musical!